Funk, o que você acha da trilha do Vorge? Mano, eu nem sabia que era essa usada pra memes Quando aparece um boss e tal, eles usam a trilha do Vorge Mas, ô, tem outra trilha que eles usam também, cara Toda hora a mesma conversa Normal, porque surge muita gente Que gostaria de entrar nesse universo Mas não sabe por onde começar, tá ligado? Com certeza, muito normal Que esse papo volte sempre Não, não Ah, meu Deus Eu devia ter pulado Caralho, mano, encurralado numa escada Isso é Souls-like? Encurralado numa porra de uma escada, cara Que isso? Não sei se é aqui agora É isso que foi Talvez eu não tenha explorado direito aqui Por causa do dragão Deixa o dragão passar Fogo Não vai lançar o fogo não Arrombado Ô, desgraça Aí Tem a parte ali do dragão pra explorar Dá pra ficar na escada? Deixa eu ver Nossa, dá mesmo Verdade Bom, eu só vou pegar aqueles itens depois do dragão, mano Lembro que tinha um glitch onde você podia usar o weapon art de qualquer arma de novo Tirei em descobrir fogo 7M usado de uma katana dupla nesse jogo Eu não sei se vai abrir essa cela aqui Ah, essa porta, mas eu acho que não Acho que é só pra aquela porta do prisioneiro Dá pra espantar o dragão na flechada? Hum Meu Deus, quase Pô, podia ter ido Podia ter ido direto nessa fogueira, né? Tô viajando, tô viajando Vamos tentar espantar o dragão na flechada, então Ah, para Vai assistir Deadpool, vô Eita porra Olha que pau no cu, mano Fez de propósito isso Fez de propósito, fez de propósito Desgraçado, desgraçado Tem que ser embaixo dele Vamos tentar, vamos tentar Não, se for só pra espantar, tá de boa O problema é se eu precisar dar flechada até matar ele Isso eu não vou fazer Pegou Eu acho que não A não ser que ele tenha saído agora Daí não pela frente Ixi, rapaz, é muito específico então Bom, se eu tentar mais uma vez Eu morro Pela frente tu quer dizer Indo lá pra ver ele Na garrinha É muita flecha pra espantar ele Porra É quase metade da vida pra ele sair Ah, então esquece Não, não tenho saco não Vamos, vamos libertar o prisioneiro lá Só preciso lembrar onde é que ele fica Mas eu acho que é no fundo dessa escada aqui Pode descer aí, otário Nossa, é muito bichinho aqui Meu Deus Quase morri Caralho, quanto bichinho Pelo amor de... Esse pá morri Aqui Nem é aqui É assim É assim É assim Meu Deus Ferrou Nossa, ferrou demais Não entra não, mano Na moral Caralho Puta que pariu Tio, não vai matar o NPC Desgraçado Caralho Não Puta que pariu, mano Tudo bem Agora eu sei o caminho melhor Caralho, tio Abriu a porta pro cara apanhar Basicamente isso, mano Aqui embaixo Não, não é aqui Onde é que é? Caralho, mano Como eu me perco fácil nesses jogos Pelo amor de Deus, cara Aqui é o começo Vamos dar TP pro outro Acho que é isso Esse jogo é mais bonito do que eu me lembrava É, eu tô só com o modzinho, tá? Tipo o Reshade Valeu, o Máspoli Agora vai, hein Esse pai é melhor eu matar aquele bichinho ali Ali naquele pátio Onde ele faz churrasquinho dos inimigos do lado esquerdo do portão Tem um bom lugar pra ficar flechando ele Pelo amor... Meu Deus É muito spam É muito spam de golpe Caralho, quase Olha que desgraçado Pega os bagulho primeiro Filho da... Que que... Que que tá me acertando? Caralho Obrigado, Thiago Meu Deus, mano Eu vou me curar aqui, né Agora vai Eu gosto muito dessa fonte do Dark Souls 3, mano Então eu tenho um favor para perguntar Essa aqui não é timezinho, Roman Acho que não Caralho, deu TP Podia ter dado TP antes Seu filho da puta Mesma lureta do Elden? Não, né Pô Eu queria dar TP também, mano Eita, deu uma travadinha agora Nossa, eu tô no Elden? Caralho Esse pai é a mesma lureta Caralho 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 Deu uma queda Violenta na live agora, mano Deixa eu acontecer Eu tenho dois ossos do regresso Melhor não gastar por enquanto Melhor não gastar É, essas quedinhas na live Elas são normais no YouTube, mano Infelizmente Acontecem Tá, vamos seguir viagem Equipo o anel É verdade Lucas, Silvio, obrigado, mano Pô, então pra Pra tirar aquele dragão dali É só flechando ele Não tem opção, não Vou ter que meter 60 flechas no bicho Porque convenhamos Ah, aumenta a defesa quando tem poucos pontos vitais É um trampo, hein Tá, agora o atalho fica Acho que no outro lado ali Qual vai ser a build dessa run? Cara, destreza e fé, mano Aqui Dextreza e fé Quero um instantâneo, filho da puta Alguém aí da net Obrigado, cara Obrigado, mano Valeu pelo elogio, cara Meu Deus Que galera Pelo amor de Deus Uh Já é aqui? Já é aqui? Uh Calma lá, calma lá Nossa, mano Calma lá, calma lá É muita gente Pô, não tem uma fogueirinha mais Nossa, acho que não Vai, imagina enfrentar a dançarina agora Deus me livre Ou esse cara Esse cara aqui também é cabuloso Filha da... Caralho, é muita gente Nossa, mano É muita gente, cara Morri Sai, filho da puta Sai do caminho Pelo visto, Funk não lembra de nada É, pior que não, mano É assim que é bom Caralho, esse bodyblock, mano Salve, Funkerson Vai zerar a DLC do Elden na sua build de destreza Te amo Te acompanho desde boletim de ocorrência 2 Cara, eu não... Eu achei que eu ia ficar com vontade de jogar a DLC logo em seguida Mas... Eu acho melhor deixar pra outro momento Esse bicho aí É melhor eu matar os caras no caminho, mano Senão vai dar trabalho É agora, gurizada Veremos o Josney morrer 80 vezes Já morri 80, mano Você chegou atrasado Eu vou ter que matar os bichos no caminho Senão vai ser dor de cabeça Pronto, agora sim Lidando com todo mundo Pô, o jogo podia tirar essa porra do meu caminho, né Quando eu começo a atacar alguém Ele faz isso no Elden também Tá, vamos procurar o tal do atalho Pô, pior é que te falar que eu não lembro onde é que é o atalho depois disso aqui, mano Será que é ali embaixo? Ali é o Vordit Carça Tá na hora de botar umas carças mesmo, mano Tem um monte de calça já Eu sei que eu já tenho armadura Mas eu não tô usando ela Porque eu quero ver a cara do Leon Hehe Cai pra dentro Olha que arrombadinho, mano Olha que atrevido Duas curas, safado Duas curas, simplesmente, mano Matou o Vordit pra ter fogueira Hum, entendi Vamos pra ele, então Vai, depois a gente vai Vamos tentar enfrentar o Vordit É aqui a música do meme Tem que interagir com a porta Quase Pior que ele dropa Ah não, não é ele que dropa não Mas tem um bicho Parecido com ele Que dropa a espadinha do gelo Que é, ó Espadinha do gelo Me carregou Esse Leon tá muito feio É difícil fazer um boneco Que não fique feio nesse jogo, cara É difícil Fã que o Elden Ring se tornou Seu jogo favorito O tanto que você fala bem dele Até o episódio 60 Parece que se tornou Um dos seus jogos favoritos Da bundinha Agora tá encapetado Nossa mãe do céu Calma Oh, 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 oh Olha que arrumado Andrew Carson Oh, não Não, não foi tu não Foi o Guilherme Machuso Não, quem falou isso? Ah não, foi o Andrew mesmo Ah Sim, sim O Elden Porra, mano É o meu segundo jogo favorito Da From Meu segundo favorito Eita porra Sai, cachorro Olha o Gunk Pelo amor de Deus Já tô gastando cura Sério mesmo Ah Olha Que roquete, mano Ah não Odeio isso Nossa Eu vou meter um mod Pra tirar essa porra Olha Esquivou num Elevador, tio Ih, já gastei as curas Ó, tem um item aqui Que eu não peguei Peraí Curba Pra stamina Trava mesmo no cantinho É tudo que eu quero Tudo que eu quero Acho que é melhor eu meter a armadura, mano Só pra garantir Chegando com uma cura Tô no roll pesado Tô no roll pesado Tô no roll pesado Só no popote Au, 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 au Eita porra Eu tô tendo que administrar muito Minha stamina Boa câmera, hein Minha stamina Tá muito baixinha Põe aquele mod Que os inimigos Morrem com um hit Olha os papo O que que tá pesando aqui, mano? Deixa eu ver se eu consigo Ah, o escudo não vai fazer diferença agora Na verdade É, vamos até matar, né, mano? Tem que lembrar de botar o elevador de volta Olha que... Para 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 Quase me matou Pelo amor de Deus Já comecei fudido Deixa eu ver se isso aqui vai deixar no... Não, não vai não Desgraçado Opa Fiz merda Ah, vamos curar de novo Agora eu mandei o elevador É só ficar nas pernas traseiras É isso que eu tava fazendo Tu não viu? O problema é que as vezes a câmera Fica numa posição muito ruim Daí não dá pra enxergar direito Caralho, mano Levanta Au Essa é rápida Porra Dois golpes seguidos Olha a câmera Dead Arma do Vordit Tá Eu acho que vai ser uma péssima ideia Enfrentar agora A dançarina A dançarina é Dez vezes mais difícil que a morte Mas eu vou experimentar de qualquer forma Pena que tu não matou a dançarina primeiro Por quê? Que diferença faz? Vamos ver se eu já peguei algum Fragmento de Titanic Falta um Falta um Falta um Oh A alma do A alma do Vordit Já dá alguma arma? Vou falar com o carinha pra ver Boa Ah, outra coisa Eu quero subir no topo desse bagulho aqui Tem alguma parada lá Que tem algum Glitch Um exploit na verdade Ah, não tá liberado ainda Tem que matar a árvore primeiro Ah, entendi Então vamos continuar explorando Agora eu vou dar uma limpada nessa área anterior Que tem um monte de inimigo cabuloso Na verdade um Tem um inimigo bem cabuloso que eu lembro Que é um Um cavaleiro de olhos azuis Agora vamos limpar a área Deixa eu botar meu escudinho de volta agora Pra lidar mais fácil com esses caras Deu uma travadinha agora Que engraçado A mesma travadinha que tava dando no Elden Ring Alguma coisa do meu PC As vezes mano As vezes quando tu não sabe o que que tá acontecendo com o teu PC Formata logo de uma vez Eu gosto de fazer isso mano Ah, o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo com o meu PC? Tá dando algum problema aí Mano, formata a porra do PC Não fica procurando Alguma forma de arrumar ele não Só formata Só que antes disso Mano, nunca deixa nenhum dado Ah Arquivos importantes Não deixa no mesmo HD que tá o Windows Bota em outro lugar, tá ligado? Faz um backup de coisas importantes que tão na tua área de trabalho E só O resto tu bota em outro HD Eu recomendo Pra quem tem PC Tenha pelo menos dois HDs Um pra ter a instalação do Windows Outra pra ter os teus dados Documentos importantes Fotos Vídeos Qualquer coisa Aí quando tu precisa formatar o PC Pra arrumar alguma coisa Que tu não faz ideia Mano É rapidinho Única coisa meio chata É ter que Reconfigurar os programas Depois que tu formata Tipo, essa parte é meio chata mesmo Mas o que eu costumo fazer É Basicamente fazer um backup Da pasta app data Não precisa fazer backup de tudo Mas dos programas que tu usa muito Tá ligado? Porque as configurações estão quase sempre Na pasta app data Pra encontrar essa pasta É só tu escrever no navegador Porcentagem app data Porcentagem Para mais dicas de informática Continue assistindo estas lives Eu adoro esse chega pra lá Que eles dão O cara tá acostumado a jogar Dark Souls 1 Tenta pegar as costinhas Dos inimigos Mas aqui é muito mais difícil Caralho A armadura Fez uma puta diferença Para quieto desgraçado Desgraçado Eu só vou upar A força necessária Para algumas armas específicas Tá ligado Por enquanto não Tá O cavaleirinho azul lá Eu vou matar também Só que por enquanto Ele fica stunado Por um bom tempo Ali Eu queria ter dado golpe de pulo Na verdade Os dois carinhas ao mesmo tempo É meio complicado Ainda mais com aquele cara Do escudo de torre Porra Ah é verdade Dá pra farmar isso neles Isso é ótimo Ainda mais sendo o Braseiro Braseiro e Fragmento Titanita Mandou Opa Mandou ali o Eppon Art Olha que desgraçado Mano Lança longa Já vou lá Para upar O bagulhinho Esse aqui é para destreza Lança Eu sei que tem gente Que vê as minhas lives E nunca jogou nenhum Souls Para essas pessoas Qualquer dica é válida Mano Lança é muito bom Para o early game Começo do jogo Para tu manter Certa distância dos inimigos Usar a lança Junto com algum escudo Ficar mais protegido Recomendo Esse cara aqui na frente É bem difícil Vamos tentar enfrentar ele Deixa eu ver como é que está a minha vida Mano Na moral Eu vou ligar de novo O HUD Sempre ativado Porque Não é que nem o Elden Ring O jogo parece que ele não sabe direito Quando ativar o HUD Sabe? Melhor deixar sempre ativado Dá pra dar um backstab nele Se eu chegar bem na maciota Ó a vida dele É muito maior Mano Ah Dá pra dar stagger nele também Ele é bem rapidinho Cara Opa Acabou a stamina Cara eu estou sentindo bastante Já a falta da stamina Ah eu estou sem mana Vou ter que parar tudo aqui Ele olhou pra trás e falou Aliás Ele olhou pra mim e falou Não vale a pena Esse fracote Isso fica travadinho aí vai Hihihihi Dá parry nele É Dá pra dar parry também Mas Opa Ah não Ele pulou Nossa meu boneco pula Cara Eu não sabia disso Ele faz Se eu fizer o ataque pesado Enquanto eu corro Ele dá o pulo Eu queria dar um golpe de corrida Não o pulo Agora está cabuloso Ah Input read Mano Só o que me faltava Eu falei isso no vídeo Será? Não lembro de ter falado isso no vídeo Eu falei que Se tu aperta pra frente O golpe pesado Ele dá o ataque de pulo Vou ter que matar esses caras aqui Porque eles vão ficar me seguindo E esses caras também Vou ter que matar A parte difícil é ter que matar todo mundo Bom Pelo menos dá pra dar uma farmadinha Nos fragmentos Titanita Já Que desgraçado Opa Nossa Eu estava mais baixo na escada Daí ele não me acertou Por causa do hitbox Aí sim Esse chega pra lá Na moral Vamos embora Por que sempre ganância? Hã? Ganância? Que ganância, rapá? Tá bem louco? Opa Sem put to reach Nossa, acabou a stamina Mano Muito pouca stamina por enquanto O que que lhe dá? 1200 Joia refinada Joia refinada Joia refinada O que que faz mesmo a joia refinada, mano? Como é que fica o escalamento? Perneiras Peguei as pederneiras dele Ah, uma coisa que eu precisava Farmar nesses carinhas É a espada deles, cara É pra quality? Ah, entendi Tá Hã... A perna tá me deixando pesado Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem mesmo, mano? Pra ir pro roll pesado, cara? 60 60 também? Pretende fazer a dançarina agora? Cara, eu gostaria Mas ela vai ser difícil pra caralho Ah, vamos experimentar Vou dar uma ruxadinha pra ela Na real Eu preciso pegar minhas almas Onde é que elas ficaram? Pera aí 70? 70%? Pode crer Eu vou upar minha Uchigatana primeiro, na verdade Marco, obrigado, mano É um Audio-Técnica AD900X Eu recomendo sim Porque ele é muito confortável Só que Precisa de algumas modificações Pra ficar mais confortável Primeira delas é Tu tem que dar uma entortada Nesse arame aqui Eu sei Isso assusta Mas é porque O fone, ele vem assim, ó Ele vem assim Da caixa Aí eu dei uma entortada E ele ficou assim, ó Entendeu? Ele ficou mais abertinho Daí Aperta menos a cabeça Outra coisa Olha só Se liga só Aqui tem um Um rabicó Tá vendo? Isso é pra Essas Abas aqui Não escorregarem Na tua cabeça Daí prende na tua cabeça Assim e não escorrega Tá ligado? E Quando tu bota Tu fica com o cabelinho Do Homer Simpson Que é um bônus Tchau Tchau Tchau, tchau.